Mas ele vai ter que se cuidar, ele vai ter que se cuidar Tá, mas e a vida dele? Jesus amado Vira do céu, o que que é isso? Que caralho vindo aí, ó Viu quebra, pau, tudo aí, ó O rei, o rei Opa Opa, o rei O cara tentando salvá-lo, ó O carro Olha ali, olha aí, olha aí Olha ali, olha aí Gente, que céu Gente, olha isso, olha ali Cara A CIDADE NO BRASIL Caramba! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL